Oi, oi! Olha a cara da pessoa que acabou de acordar agora, gente. Mas hoje é domingo, hoje pode acordar à tarde. Estou eu aqui já com o meu cafezinho, que é de lei. E o Jones ontem deu, acho que ele tá com desejo, só pode. Com desejo de comer arroz na chapa, tipo arroz carreteiro. Daí ele foi lá no mercado pra comprar algumas coisinhas. Mas eu não sei se é isso mesmo que ele tá querendo fazer, ou quando chegar lá, resolver fazer outra coisa. Então, hoje ele decide. Enquanto isso, eu vou dar um trato nesse cabelo aqui. Dar uma organização nessa pilha aqui. E vou compartilhando o que a gente for fazendo, tá bom? Mas antes já deixa seu like, se inscreva no canal. Até daqui a pouco. Bom, ele chegou. E o que você resolveu fazer hoje? Vou fazer estilo um arroz carreteiro, mas na chapa. Vou passar uma bistequinha, um arzinho de frango na chapa, separado. Aí depois eu vou passar um bacon e a calabresa. E vou fazer o arroz separado, porque a chapa não comporta. Aí depois o arroz já pronto, vai misturar na... Isso, com o bacon e a calabresa na chapa. Aí vai ser um arroz na chapa, mas estilo carreteiro. É, deu pra entender, né? E essa daqui é a chapa. Aí tem a chapa essa aqui, né? E esse aqui é o suporte. Daí vem o álcool, coloca aqui dentro, né? Aí faz a misturinha aqui. E uma dica muito importante, principalmente pra quem tem criança, né? E vai usar desse estilo, usar álcool. Deixa a criança fora do álcool, gente. Tá muito perigoso criança perto do fogo, perto do álcool. Então fica a diquinha aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, aqui colocou a calabresa e o bacon, aí vai deixar fricar bem fritinho, aí depois vai tirar esse óleo, depois que tirou o óleo vai colocar a azeitona, o milho e o arroz, tudo aqui nessa chave. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto